Aqui na Figueira da Foz mora alguns amigos, aqui mora a Pathy, RJ e o Chibre, aqui mora a Dinha e o Gomes e aqui mora a nossa amiga Dona Maria Romero. Como a Pathy não está aqui, como a Dinha não está aqui, a gente vai visitar Dona Maria Romero. Gente, a Dona Maria Romero tem uns quatro anos que nos convidou para tomar um sorvete, um gelado, como se diz aqui em Portugal, que deve dar um quilo. Me perdoe, mas a dieta hoje vai para o saco, porque se ela me levar lá nesse lugar eu não perdoa aquele sorvete não. Olha ali, a plaquinha aqui, Figueira da Foz. Estamos chegando na Figueira da Foz, finalzinho da tarde. Vai fazer a rotura e vai continuar pela avenida. A oportunidade de seguir pela primeira saída. Primeira saída. Mais choque. Chinês. Vai, vai, Chin. Ali, olha o carro. Na primeira saída. Agora, à direita. Quer logo ir aí? Não, claro, já está lá. Ela já está lá, espera? 200 metros. Um quilômetro na rotunda de frente. É um farol que tem ali? Deve ter, né? Porque aqui tem um porto. Olha o estacionamento grande aí. Será que é esse? Não, é o outro lá mais à frente. Olha a motinha. Quanto veleiro! Quanto veleiro! É, o sol está um pouco de frente aqui. Mas está calor aqui, hein? Está calor! Usa os brimentos. Mas tem veleiro aqui na cama mais. Nossa, mas agora não é igual. Rapaz, mas é muito barco que tem aqui, moço. Olha pra isso correr. Rapaz, tem muita gente com muito dinheiro, hein? Aqui, é 150 metros, no YouTube, a seguir pela segunda saída. Olha que chique Olha uma muralha, uma fortaleza Fizeram um café, um restaurante Que lindo Eita que tem caravana que não acaba mais ali Após 200 metros chegará ao destino Tem outra entrada aí A moto Será que não passa? Não passa Mas como é que aquelas caravanas que estão lá dentro? Mas deve ter outro, olha os caminhão lá dentro Tem que entrar a volta e ir arrumando Ah, pois Eu tenho que entrar no parque do baixo Ui, que tanto troço baixo ali, olha Que longe pra ir pra praia, olha Deve ter uma rotunda aí pra frente Tem uma rotunda, vai de frente Vai tudo Se não, se fosse esta, essa entrava Acho eu Olha que longe pra ir pra praia Corria Olha a distância pra ir pra praia O cara faz caminhada, né? A bom que a gente já faz ginástica Que calor que tá aqui, moço Se não, você vai lá pra trás Ah, vamos ter uma vequinha agora Nós temos que ir lá na frente, dar a volta E ficar naquele parque que a gente passou ali Olha aí E como é que a senhora sabe que é nóis? Sim, é uma caminhada, estamos dando a volta aqui na rotunda Porque passamos a entrada do parque E o outro não entrava O que? Um peijouzinho preto? Não Um Volkswagen Ela tá atrás de nós? Tá Cadê? Bem ali Eu já vi Ah, nós estamos voltando lá pro parque Dona Maria já está aqui atrás de nós, João Tá bem É fácil, eu vi uma vizinha com a estrangeira Tadinha E ela ligou pro número espanhol Não sei Sim Olha o sol Paty, a sua cidade tá calor Tem praia Tá um calorão que você não faz ideia Eu tô aqui, você não tá Eu tô aqui, você não tá Mas isso aqui não é cidade dela Que ela mora dentro do caminhão? Ah, isso aqui é cidade dela O apartamento dela é aqui, ó Naquele prédio ali, ó Tá vendo ali? Eu vou mostrar Tá vendo aquele prédio ali, ó? Pois O apartamento dela é naquele prédio ali, ó Ao lado do Hotel Mercury Viu, pessoal? Já fique sabendo A Paty mora nesse edifício aqui, ó Aliás, mora não Esse aqui é o É o, é o, é o, é o endereço dela Ah, endereço fiscal, né, Bel? Pois Ela mora mesmo lá em tudo dentro do caminhão E vai a Tudela fazer compra e na academia Que linda aquela fortaleza ali, olha Café e o bar Muito chique Ó, vamos entrar ali Que isso que nós temos que Olha, olha quanta caravana tem aqui, ó Ela está no parque Eita, Lelê Olha quem já está aqui Maria Romero Estamos aqui na espera para escolher o sorvete Quatro anos eu esperei para vir aqui tomar esse sorvete Ela ficou me devendo Mas um dia Um dia a gente vai, né, Maria? Um dia a gente vem Vamos ver qual é o sorvete Eu quero daquele da fotografia que ela postou Vamos ver Olha o gelado O sorvete Olha o do Bel Menina, mas isso não é um sorvete, não Olha pra isso Gente, olho de Maria Olha o meu Nossa, não tem nada Ah, ah, ah Desse que eu ia acabar de falar com o pai dele Não, eu Dá uma olhada Dá uma olhada Deus do céu Gente, nós vamos provar e ver se é bom Depois a gente fala pra vocês, tá bom? Olha o tamanho desse sorvete Lá se foi, se adianta Quatro anos que eu estou à espera para tomar esse sorvete Culpa de Dona Maria, ó De Maria para fazer nós quebrar o adianto Olha para aquela cascata Como é que é o nome desse? Desse gelado? O nome desse gelado? Esse aqui é frutos vermelho O seu Moncherry Acho que é alguma coisa assim E o seu, Maria? É o meu Aí eu não pedi um nome Ah, sei lá Gente, vamos comer É Moncherry por causa da cereja Vamos comer Gente, olha aquelas montanhas Cadê o seu sorvete, Correia? Foi para onde? Foi para onde? É montanha? Foi para onde aquela montanha? Mostra aí Cadê aqui, viu? Aqueles alpes suíços que tinha aqui dentro do seu prato Foi tudo? Já pediu? Sei de novo Ó, o do Correia parecia um vulcão Ah não, esse aqui era o meu Parecia um vulcão em chama Esse aqui eram as montanhas E o da Maria João, da Maria Romero era o pôr do sol Já se foi Já se foi Olha lá Boa tarde Depois daquele gelado maravilhoso Enquanto com a minha amiga inscrita do canal Estamos aqui com este maravilhoso pôr do sol Na Figueira da Foz, Porto, Portugal Tchau pessoal Nosso muito obrigado Pelo passeio de hoje Pelo dia de hoje Agradecer a Deus tudo de bom E aos amigos Então, vamos ficando por aqui Tchau E nosso muito obrigado